Só pra trazer os números, ele pagou 12 milhões de reais pro Santa Fé, da Colômbia, por 80% dos direitos econômicos. Se o Palmeiras chegar aos 12 milhões de euros, ele já tem 9 garantidos, tá pedindo mais 3, ao que tudo indica, o Barcelona até o fim do dia vai efetuar esse pagamento de 12 milhões de euros. A gente tá falando de quase 47 milhões de reais. Descontando os 20% que pertencem ao Santa Fé, o Palmeiras embolsa 37 milhões. Ou seja, pagou 12 milhões de reais, tá obtendo agora 37 milhões de reais. Três vezes mais aquilo que investiu. Teve um zagueiro muito bom, excelente, durante um ano e meio. Acho um negócio bom pra todas as partes. O Mina não vai perder a oportunidade de jogar no Barcelona, nesse momento em que tem espaço pra que ele jogue. O Léo lembrou da série de zagueiros, né? O problema é que nenhum desses zagueiros inspira confiança, exceto o Edu Dracena. Mas esses 3 milhões de euros a mais que o Palmeiras quer pra ceder o Mina agora, equivalem, por exemplo, ao Pablo. É quanto o Bordô quer pelo Pablo. Então, o Palmeiras, pra antecipar a ida do Mina em 5 meses, 5, porque a gente já tá em janeiro, ele iria em junho, julho. Ele pode ter o dinheiro pra, por exemplo, pegar o Pablo. O Palmeiras já conversou com o Pablo. É bem verdade que não gostou da forma como a negociação foi conduzida. Em algum momento achou que tava sendo usado pra que o Pablo jogasse no Corinthians. O Pablo continua à disposição. De acordo com o Roberto Andrade, presidente do Corinthians, o Pablo não vai pro Corinthians. Então, numa dessa, até o substituto pode até ser o Pablo. Com dinheiro da antecipação da venda do Mina, ainda sobrariam outros 9 milhões de euros.